Agora as 20 horas e 57 minutos, 20 horas e 57 minutos deste dia 10 de fevereiro de 2024, nós mostramos aqui da Praça da Iracema, oferecimento de Prefeitura Municipal de Ipú, água mineral, Brisa da Serra, melhor do Brasil, oferecimento de Tony Mel Sorveteria, MD Contadores Associados, Bloco da Mala entrando agora na Passarela, no Ipú. Aí a nossa amiga Corrinha, Bosco aí também, e aqui também o grande, o que você está achando do carnaval? Show de bola, show de bola, vai ficar melhor ainda. O Ipú está de parabéns. Com certeza, vai melhorar mais. Vai melhorar mais, olha aí. Olha aí a zoeira, gente, olha aí, ó. Te mostrando aqui. E aí, Mário Davi, recordando os bons tempos aqui, Mário? Estamos aqui no aceio do Ipú. O maior carnaval de todos os tempos. Carnaval Ipú é sempre bom, de bem com a vida, né, Mário? É isso aí. Como fulião, estou mais de 40 anos por nesse carnaval do Ipú. Aí o grande Mário Davi, aqui com a gente também. Gente mostrando para você com exclusividade no oferecimento de Tony Mel Sorveteria. Várias pessoas aqui presentes. Oferecimento de... MD Contadores Associados. A multidão, cada um a seu jeito, brincando o carnaval. Cada um arruma uma fantasia. Bem, eu estou fazendo isso aqui, daqui a pouco eu faço mais. Perigo ali, bateu no fio. Perigo ali. Os caras pegam no fio. É muito coroa, né, todo mundo aqui. Ah, meu Deus. Ele vai quebrar. Mostrando mais aqui no carnaval da fio. A gente vai mostrando para você. Pessoas de todos os lugares. O Correio da Iraceno. A gente vai mostrar ali. Mais aqui na Praça de Iraceno. Essa movimentação. Os carnaval. É o quadro rio. Ovinhas, o que você está achando do carnaval de... O que você está achando? O carnaval de fio está bom demais. Sempre participa, né, no vinho? Todo carnaval do Ibu é animado, né? Como é que está aço no vinho? É, o aço no vinho. É daquele jeito. É do jeito que eu levo. Quem quiser comprar ferro e aço, é no aço no vinho. É claro, mas todo mundo. Valeu, pai do vinho. Valeu, tudo é bom. Tá mostrando mais aqui pra vocês. Mais a movimentação. Boa cena daqui. Ali a gente mostrou. A pessoa dá. É a melhor que eu tá vindo do carnaval. Vou chamar, é a melhor. Melhor que tá vindo. E aí. A galera aí tá... Tá vindo do carnaval. O que você tá achando do carnaval? Primeiro prazer grande em revê-lo, né, chefe? Primeiro prazer grande em revê-lo. Prazer é nosso. Rapaz, eu não sabia que era bom assim, não. Aí eu deixei de ir pra Fortaleza pra gente pra cá. Tá feliz? Ótimo. Gabriel Martins? Prazer. Tá ótimo. Ela é de onde? Sobral. Sobral. Ele tá no Rio de Sobral. Sobral. Obrigado pela presença aí. Boa sorte, Júlio. Um abraço, querido. Valeu. Tá aí o pessoal participando com a gente aqui. O carnaval ali. O leão Marcílio Lima. Poeta Marcílio Lima. Marcando presença. E a alegria do carnaval. Impuência aqui. Carnaval 2024. É essa a alegria do povo impuência. Beba água mineral, brisa da serra. A melhor do Brasil. Misté de Santa Quitéria. Advogado de primeira. E a garota aqui com a gente também. E só o que marca a presença lá da nossa querida Santa Quitéria. A gente vai mostrando aqui pra vocês. E eu peço compartilhamento porque o compartilhamento manda mais pra vocês aqui no carnaval. Bebendo aqui água mineral, brisa da serra. O que você tá achando da festa no oferecimento de água mineral, brisa da serra? Agora aqui com o meu amigo Germano Passos da loja que tem tudo. Isso, Julio Lima. Coisa boa, olha. Nós depois não podemos deixar as nossas raízes, né? Parabéns dizendo ao pessoal do bloco da mala. Parabéns dizendo também a homenagem que fizeram ao nosso amigo do barra budim, do bloco do barra budim, né? Qual é a melhor água mineral do Brasil? Brisa da serra, claro, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Germano. Valeu, Germano. Aparei cedo agora. Vamos continuar com o carnaval, Luiz. Eu quero compartilhamento. Você compartilha esse e vem mais. Você que tá nos assistindo, nos gratifica, nos motiva. Nós continuamos com o seu compartilhamento. Estamos no oferecimento também de Clínica Oculare, doutor Tiago Gilto, em São Benedito. A Clínica Oculare, melhor clínica de olhos do estado do Ceará. Carnaval 2024, em Ipo, Ceará. Oferecimento RFO Poços Profundos. Poços com boa vazão. RFO Poços Profundos. Na Alegria do Carnaval. Olá, gente boa. Grande abraço. Nós falamos aqui na Praça da Iracema, em Ipo. O oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, a melhor do Brasil. Aqui nós estamos mostrando carnaval no bloco da mala. Sábado de carnaval, 10 de fevereiro de 2024. A folia começou no Ipo, com a presença de todos. Desde o início da administração, o prefeito Romélio Rufino, Carnaval do Rio, tem sido uma constante, com exceção, na época da pandemia. A família Rufino tem sido uma grande, na cidade do Ipo, e a galera se divertindo a peça. Estamos no oferecimento de água mineral, Brisa da Serra. No oferecimento de Tony Mel Sorveteria, supermercado Marte Mag. Vamos acompanhar os melhores momentos do Carnaval 2024. Estamos aqui na Praça da Iracema, também no oferecimento de Tony Mel. Praça da Iracema lotada. Fulhões das antigas e fulhões da atualidade, marcando presença. Supermercado Marte Mag, você em primeiro lugar. Comandando esse vídeo agora, e muitos que vêm por aí, eu quero ver você compartilhando. Pra que a gente possa voltar com todo lugar. Daqui a pouco a gente mostra de outro ponto. Nós estamos mostrando aqui, Carnaval do Bloco da Mala. Carnaval 2024, no Ipo. Galera que gosta de curtir Carnaval, sempre com a gente. Quero ver o seu comentário, quero ver o seu compartilhamento. Fala pra mim como é que tá o som, pra gente, a partir desse primeiro momento, fazer mais. Valeu galera. Carnaval 2024, a gente continua mostrando a festa aqui no Ipo. O oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, sempre com você. Meu amigo Ivo Miranda, aqui com a gente. E a galera toda, amigos de infância, amigos de longa data. Ali meu amigo Gesso Gerardo. Aí você vê uma galera bacana, e a gente grava esse momento pra ficar na recordação. Gesso ali, esse negão é meu amigo, que eu amo ele. É amigo de infância. Olha aí, ó, o nega aí, ó. O Gesso é do meu coração, aí é um irmão. Ô, o nega bonito da porra. Agora, a última entrevista aí. Gesso é show. Ei, Ivo, você tá gostando do Carnaval 2024? Tô, tô, tô show de bola. Com essa chuva, então, melhorou ainda. Tu tava morando no Rio, né, Ivo? Isso, isso. Morou quanto tempo? Há bastante tempo. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Aí tá voltando a terrinha. Agora, vem morar aqui, agora, tá? Pronto, meu amigo Ivo Miranda, aqui, o André Miranda. Andrezinho Miranda, do meu coração. E aí, Júlio Chimede, Júlio Chimede. Você tá achando do Carnaval 2024? Júlio Chimede, isso é o melhor Carnaval de todos os tempos, cara. Esse Carnaval, com o encontro de todos os amigos que estão vindo do Rio de Janeiro, pra cá, o Carnaval do Impu, hoje é massa, cara. Valeu, André. Sempre, o que você tem achado aí desse trabalho aí do Serginho, do nosso querido amigo? Gente, da melhor qualidade, Roberto Rufino. Show, show. Prefeito. Aprovado. Aprovadíssimo. Vamos em frente, que atrás vem, gente, Carnaval 2024, Água Mineral, Brisa da Serra, Tony Mel, Sorveteria, MD, Contadores Associados, e muito mais com você. Compartilha essa que vem mais. Carnaval 2024 é aqui no Impu, Água Mineral, Brisa da Serra, minha amiga Odete, aqui, esposa do Bosco. Odete, você que é esposa de uma das famílias tradicionais, eu falei da família, ó, mas que é esposa da família toda, do Bosco, família grande. Agora eu sou a matriarca. Quem é a matriarca? Como é que você tá se sentindo no Carnaval 2024 de Impu? Tá maravilhoso, maravilhoso. Minha família aqui, toda aqui, toda a família, minha filha veio de Fortaleza. Vou mostrar a tua filha. A filha tá filmando, hein? Tá filmando. Veio de Fortaleza, vai curtir o Carnaval do Impu. Aí o Bosco ali. Aí o Bosco toda, tá tudo maravilhoso. Melhor que é isso, não tem. Graças a Deus, família unida. E a Ilha aqui presente também. Meu amigo Hélio. A Ilha, como é que você tá se sentindo nesse Carnaval 2024? Maravilhosamente bem, viu? Muito animado o Carnaval do Impu. Espero que todos os anos seja mais animado ainda. Estamos aqui pra animar o Carnaval em paz e tudo dá certo, viu? Choveu, né? A pica tá tendo água. Melhor ainda que choveu, né? Távamos todos esperando essa chuva, né? Obrigado, São José. Valeu, Aila. Obrigado. Esposa do meu amigo Hélio Gomes. Gente boa. Carnaval 2024. Olha o Bosco Dourinha. Amigo Bosco Dourinha ali com a sua netinha. Gente, continua na festa. De Tony Mel. MD Contadores Associados. Supermercado Martimag. O melhor supermercado da região. Compre no Martimag o melhor. Valeu. Compartilha que tem mais. Fala meu amigo Tião Aragão. Fala Gilvão Aragão em São Paulo. Olha aí, Gilvão. Pra vocês que acompanham aí em São Paulo. Pra vocês que acompanham em todo o Brasil. Carnaval 2024 no Impu. É assim. Oferecimento Tony Mel. Sorveteria distribuidor aqui, ó. É só alegria. Sentimos bem. Encontrei aqui meu amigo Antônio Carlos Aragão. Antônio Carlos, irmão do Gilvão. Carnavalesco das antigas. Antônio Carlos, como é que você tá se sentindo em mais um carnaval do bloco da mala, meu irmão? Rapaz, eu participo desde o primeiro ano que eu tenho a malazinha aqui. Desde o primeiro ano que eu participo da mala. E isso é muito importante aqui no Impu. É de sempre preservar. Dentro do tempo nós já era novinho, como derrumar tudo. Desde novinho. Daqui eu tenho a mala. A primeira mala aí eu datei aqui, ó. Filma ela aí. Olha assim. Olha, ó. Tem até fotografia de outros carnavais. É. Ô Antônio Carlos, eu tava me lembrando aqui. Bloco da mala, tu sabe dizer qual foi o ano que surgiu, não? Rapaz, eu não tô lembrado agora não. Eu me lembro que nós saímos... Mas é antes de oito, de... Antes de noventa e um, né? Nós saímos lá do quadro da igrejinha. Nós... Era muito pequeno. Era o síndio, a turma lá. Saí eu no meio, ao Gilvan. E nós fizemos isso. Muito bonito. Olha, nós existia o... Não vou lembrar daqui. Mas era muito bonito. Era o pessoal que vinha de Fortaleza, que estudava... Fortaleza, todo mundo. E agora tá... Tá bom, eu acho que tá legal. Antônio Carlos, foi um prazer lhe rever. Você que é essa pessoa de família tradicional, Aragão. Eu também sou Aragão, sou Ximeno de Aragão. Obrigado, cara. Abraçar aí pro Gilvãozão, lá no Rio de São Paulo. Que acompanha a gente, grande atleta, grande figura. E que continue brincando o carnaval. Rapaz, eu abraço meus irmãos tudinhos. E eu tô... Graças a Deus, eu tô brincando o carnaval. Vou brincar até quarta-feira. Mas de uma boa, que eu... Eu tive aí um problemazinho, mas eu tô devagar. Eu tô... Valeu, altercado. Obrigado. Saudade da dona Maroca. Saudade também do nosso querido paizão aqui dele, que era gente muito boa. Saudade desse povo todo. Saudade da dona... Todos, 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 todos eles. Valeu, gente. Olha o carnaval. Movimentação aqui no Ipu. Oferecimento de água mineral, Brisa da Serra, melhor do Brasil. Beba Brisa da Serra. Beba saúde. Carnaval dois mil e vinte e quatro em Ipu. Oferecimento prefeitura municipal de Ipu. E a gente vai continuar mostrando todos os momentos da festa pra você. Vamos nessa, compartilha. Carnaval dois mil e vinte e quatro. A gente continua aqui na festa. Meu amigo Neto Pinto, que é um carnavalesco tradicional, desde noventa e um, no carnaval, no bloco da mala. Netão, como é que é o bloco da mala? Como é que começou? Você lembra assim, quais são as recordações? Rapaz, só tem uma coisa a lhe dizer, meu amigo Júnior. O bloco da mala só é o bloco da mala original com o ônibus, viu? É o motorista bebo e o ônibus dando prego e a negada gritando atrás. Mas ele começou em qual ano, tu lembra? Não, lembro não. Eu me lembro de ti no carnaval de noventa e um, então já existia antes noventa e um, não? Já existia, já existia. Ah, foi muito. Ontem teve até o bloco do Barbudim, não é? Que é em comemoração do nosso amigo Neguinho. Ah, estamos aí. Meu querido Netão Pinto, você que é um carnavalesco nato aqui do Ipú, com a gente, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. E vamos brincar direitinho. Aí o Netão, Netão Pinto no carnaval 2024. Aqui também o Bosco Dourinha, carnavalesco e o Carlão. Bosco Dourinha, como é que você está se sentindo nesse carnaval 2024 do Ipú? Olha, eu estava me sentindo muito bem, mas me empurraram, mas eu me senti melhor. Me empurraram agora. Mas, está perto. Faltando, cadê os outros Dourinha? Eu tenho mais ou menos uns 10 irmãos pela aí. Está tudo aqui? Tem um aqui que está despachando aqui a sobrinha. Aí, Bosco Dourinha, aqui o Carlão também ali, ó. E meus irmãos lá do Graça. Meus irmãos lá do Graça. Já vieram aqui conhecer o ambiente. Olha, eu quero só mandar um abraço ao pessoal de São Benignito e ao pessoal do Graça e da Lapa. Eu amo esse pessoal. Se inscreva no canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos, para você ter eventos culturais, para você ter informações boas e muito mais. Quer evento cultural, quer informação? Se inscreve no canal do Chimedão. Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Um oferecimento de água mineral Brisa da Serra e também de Mercantil Martimag, onde você tem tudo mais barato. Tem Martimag em Santa Guitéria, em Guaraciaba, em Ipú e, claro, em Nova Russas. Eu volto a qualquer momento. Compartilha! Valeu! Às 22 horas e 22 minutos aqui, na praça. Agora é na praça, Pedro César Tavares. Ali meu amigo Norberto, de Guaraciaba do Norte. Ali outros amigos aqui, o Aymundo Aragão ali presente também. Tem Carlos Dourinho aqui também. E a gente acompanhando com alegria a festa do Bloco da Mala. Oferecimento de água mineral Brisa da Serra. Mercantil Martimag, tudo mais barato em qualquer lugar. E a galera começa a chegar às 22 horas agora, aqui nesse momento, nesse local. É a festa do Bloco da Mala. Bloco da Mala que faz a gente retomar ao passado. Voltar num tempo que não volta mais. É uma nostalgia que faz muito bem ao coração de quem viveu a década de 90, da final da década de 80. Eu não sei bem a data, mas inclusive, eu estou me lembrando agora. E vou perguntar ao Macílio Lima, ao compositor do Bloco da Mala, qual ano ela surgiu. Mas eu acho que foi exatamente no finalzinho da década de 80. Você compartilha que tem mais. Bloco da Mala é o bloco que abre o Carnaval do Ipu tradicionalmente. Bloco da Mala por quê? Porque eram os ipuenses que estudavam fora, moravam fora do Ipu. e que chegavam na sexta-feira e traziam suas malas já para no sábado aparecer aqui de mala. E aí foi chegando um com mala, dois com mala, três com mala. E aí o Bloco da Mala é mais um, mais um, a Ânima. A festa começa com ele. E não tem dia, nem tem hora para... É... Aí a gente mostrando aqui a galera que está bebendo aqui. Está ali, está muito doido, ó. Beleza. Aí muito feliz. E a gente vai mostrando a festa para vocês. Aqui no Bar dos Dorinhos, do meu amigo Carlos. Festa e alegria. Supermercado Martimagui, o barateiro. Tem Martimagui em Guaraciaba, tem Martimagui em Ipu. Tem Martimagui em Guaraciaba, tem Martimagui em Santa Gritéria. Tem Martimagui em Nova Russas. Quem compra lá economiza muito mais. Água mineral, Brisa da Serra, melhor do Brasil. Beba Brisa da Serra Mercantil. E aí, garoto. Olha aí, o garoto falando com a gente. Vamos aguardar. Para você que está assistindo aí, compartilha que tem mais. A galera está chegando. 22 horas e 25 minutos. Ali no meio tem o prefeito, o Robério Rufino, sempre com muita alegria. O grande Sérgio Rufino, que foi prefeito da cidade por oito anos. E é o líder político aqui da nossa cidade. E tem preservado, tem cuidado. E o Ipu é abençoado, viu gente? Choveu hoje. Choveu ontem. E a bica vai passar mais um carnaval, graças a Deus, com muita paz. Carnaval com água. E tudo isso é muito positivo. Alô, doutor Marcos, é o advogado que ganha todas as causas. Grande abraço para você. Olha ali o bloco da mala chegando. Vamos ver aqui. Aí o Cissão ali, lá da Serra. Está gostando desse? Quer mais? Compartilha. É a alegria do povo Ipuense. Desde o 91 que eu faço essa cobertura. Com muita satisfação. Agradecer ao Tony Mel. A água mineral Brisa da Serra. Do empresário Marcos Gomes, que acredita no nosso trabalho. Tião Rufino. Serginho Rufino. Acredita na gente. Abraçar também ao supermercado Marte Magna. A pessoa do Gerardo. Gerardo Marques. Aliás, Gerardo Magalhães. Gerardo Marques é outro. É um amigo da gente. Gerardo Magalhães é um empresário. Um dos donos do Marte Magno. Obertura com exclusividade. Compartilha esse que vem mais. Agora no Ipu. MD Contadores Associados. Contabilidade com responsabilidade. Prefeituras, câmaras de vereadores, fundos especiais e muito mais. Aí a alegria do Ipuense. O Carnaval 2024. Ali meu amigo Raimundo Aragão. Dona Fátima. Aqui o Renatinho Lima. Grande Renato Lima. E aí, galera aqui. Todo mundo aqui. Marcando presença. Galera do Ipu. Valeu! Mostra aqui. A galera tá chegando. O bloco da bala é mais um. A festa começa com ele. E não tem dia nem tem hora. Tudo bom. Galera aí. Do bloco da mala aí. Olha aí, gente. Mostrando aqui pra mim. Chegando agora às 22 horas e 29 minutos. E aí no meio tem todos os Ipuenses. Tem pessoas de outras cidades também. Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. E aí no meio tem todos os Ipuenses que moram em Fortaleza. É a alegria do povo ricoense O bloco da mala chegando por aqui E a turma aí chegando aqui A alegria Do povo ricoense Vai acompanhando aí O trio elétrico que está chegando ali E aí, Flávio Pinto Flávio do Pita É o Carnaval 2024 É o Carnaval 2024 Vai na praia Carnaval 2024 O trio elétrico se aproximando E a gente volta já já Compartilhe Carnaval 2024 Aqui no Ipú Com meu amigo Ninja ali O cara canta demais Cantou em várias bandas É meu amigo Está curtindo muito o Carnaval Ninja Você como cantor Pessoa que anima Está curtindo o Ipú É nosso coração O Ipú é fecho, né? Tomando um anzinha aí, ó Aqui aí vem o bloco da mala ali E daqui a pouquinho com a gente No oferecimento De água mineral Brisa da Serra A melhor do Brasil Martimag Supermercado Martimag Sempre com você O mais barateiro O Carnaval Você sempre curte, né? Eu sempre cantei No Carnaval Eu sempre cantei Adoro cantar Carnaval Todo mundo sabe Que eu amo cantar Carnaval Hoje você está curtindo Hoje você está curtindo Claro, lógico Hoje eu estou curtindo Ninja, tu cantou em quais bandas aí? Fala aí quais bandas tu já passou Tu já cantou Caramba Forra número 1 Som maior Exportação Crisandos Show Banda de Sobral É Tipo Várias bandas Dezenas de bandas, cara Quem quiser contratar o Ninja É só procurar o Ninja ali Lá na página dele Do Facebook O cara canta tudo, né? Olha, é o seguinte Eu acho que hoje Eu não canto mais porra nenhuma Eu não canto mais porra nenhuma Porque todo mundo Está cantando pela gente Quem tem talento Fuleirage Hoje está cantando pela gente Então Hoje eu não Vamos em frente Aqui atrás, gente Carnaval do Espírito É aqui no Ipu Você me diz Como recebeu o som aí E eu mando mais vídeo Para você Nós estamos aqui Na barraca do Carlos Dorinha E daqui a pouquinho A multidão Estará aqui O trio elétrico Já está vindo lá na frente O oferecimento De Tony Mel Sorveteria Água mineral Brisa da Serra E oferecimento Também De supermercado Martimag Clínica ocular Em São Benedito A melhor clínica do Ceará Cuidando bem Da saúde Dos seus olhos Os melhores médicos Oculistas Não precisa ir A Sobral Vá a São Benedito Clínica Oculare E a galera Aqui marcando presença Nós estamos aguardando A chegada Do bloco Da mala Abraço aí Para o grande Grande Gilvar Agão Em São Paulo Acompanhando a gente O teu irmão Estava aqui Tinha um Há poucos instantes Eu vi ele aqui Olha o ninja ali Curtindo ali Esclete com banana Valeu Me diga Como está o som Que a gente manda Bebago A brisa da serra Melhor do Brasil Do grupo do empresário Marcos Gomes Trabalhando também Em nome de Mercantil Martimag Clínica ocular Em São Benedito Pães doces e salgados É na Panificadora La Paz Procure os produtos Da Panificadora La Paz Pães doces e salgados No melhor mercantil De sua cidade É mais alimento Para você Carnaval 2024 Oferecimento Coquinho dos Poços Poços profundos Com boa vazão E água mineral Brisa da Serra A melhor água mineral Do Brasil Do grupo Do Marcos Gomes Carnaval 2024 Olha aqui Eu encontrei aqui Esse aqui A fama é boa E eu gosto De entrevistar pessoas De fama boa Quando chega um impuense lá Ele trata bem Ele recebe bem E faz questão De dar atenção Flávio Melo Mora no Rio de Janeiro Empresário Tem empreendimento aqui E é de família Tradicional Flávio Todo carnaval Você vem Deixou de vir Algum não? Não Nunca deixei de vir É Fez um bom carnaval Que traga nós Que somos do Ipú Mas que moramos fora Para a cidade Carnaval 2024 Com Flávio Melo Obrigado Flávio Obrigado minha filha É o grande Flávio Melo Com a gente aqui No carnaval Carnaval 2024 Fala gente boa Grande abraço Olha só 11 de dezembro Aliás 11 de fevereiro De 2024 Ipú Ceará Aqui na Bica do Ipú Surpreendentemente choveu Todo mundo esperando Realmente o carnaval E aí Quando chega o carnaval Chove A Bica estava seca Sem água E com a chuva Ficou muito melhor Nós estamos mostrando Aqui a movimentação Vamos mostrar muito mais Vamos mostrar ali Do lado de cima Que você observa Muita moto Muito carro Muito estacionamento Pessoal aqui presente Nós viemos hoje Na nossa motinha aqui E estamos aqui hoje gente Um abraço para todo mundo Que nos acompanha aí Nós estamos aqui hoje Em infância A mãe dele E o pai dele Eram compadres E comadres da minha mãe Que o meu pai Era padrinho do Wilson Né E a gente foi criado Junto ali na mesma rua Uma casa vizinha Agora é o nosso Grande homem Do exército brasileiro Tenente Aí Prazer em encontrar aqui Você que está visitando Ipú Está com quanto tempo Que não vim aqui Aqui no Ipú Geralmente eu venho Quando tem feriadão Mas como eu sou do exército A gente trabalha No país inteiro Eu fui transferido Para São Paulo Para Brasília Para Mato Grosso Já trabalhei em Pernambuco Nesse tempo todo aí Do Ipú Já são mais de 27 anos fora Dentro do exército Trabalhei um tempo aqui no Ipú Como policial também E aí saí da polícia Fui para o exército Você foi policial militar Fui aqui também Passou quanto tempo Na polícia militar Aqui foram dois anos E oito meses Aí eu entrei para o exército Foi Depois que você entra para o exército Você está aí disponível Para organização Para ir para tudo Quanto é lado do país Fui transferido várias vezes Ultimamente eu estava Servindo em Brasília E agora eu voltei aqui Para a nossa capital Cearense Estou desde o ano passado lá Esse é o segundo ano Que eu estou lá Iniciando E sempre que dá Feriadinha aqui Vem ver aqui Nossa grande terra Nossa terra maravilhosa Que é o nosso Ipú A terra bonita A terra que chama a atenção Por onde eu passo aí O pessoal sempre pergunta Se eu sou do Ipú O pessoal sempre lembra Da nossa grande bica Aqui do Ipú Coincidíssima no Brasil Afora aí E algumas Inclusive eu fiquei até Surpreendido Com companheiros meus Que são do Rio São Paulo Que eu sou militar E o pessoal lá Tem uma cachoeira Tem sim Uma cachoeira Famosa Bica do Ipú Tema de filme também Tema de filme Exatamente Então assim Foi cenário Tema de poema Que foi Do poema do José de Alencar Inclusive foi sobre A nossa Indira Sema Teve o pessoal aí Dos guaranis E tal Então assim É um prazer Sempre estar voltando aqui Ao Ipú Rever nossos amigos Velhos de infância Inclusive Grande amigão aqui De infância Prazer, Tenente Grande amigão de infância Aqui o nosso Junete Mendes Uma figura Eu sou mais velho Do que você Deve ser da idade Do Gilvan, né É, eu sou Era mais no Você é o mais novo Da turma lá Do Valdir Mais novo Tem o Wilson Que é da minha época E tem o Gilvan Mas eu acho que eu sou Da idade do Gilvan O Wilson é mais Do Gilvan ali É, exatamente Aí eu sou um pouco Mais irmão Mas nós estamos ali Quase na mesma Mesmo Mesmo pataná É, no máximo Cinco anos Um prazer Ele rever Ele rever Que você continue Cada vez mais Servindo ao nosso povo A nossa gente Através do exército Brasileiro E filho do Valdir Tá aí, ó Teu filho Fala garoto Tudo bom Mostrando aqui Mostrando aqui a movimentação Vai lá, tenente Um abraço Eu vou mostrar aqui A parte aqui do carnaval Vamos subir pra mostrar pra vocês aqui A movimentação O pessoal da saúde Tem uma ambulância aqui A postos Claro Evidentemente Havendo a necessidade Essa ambulância Será utilizada E eu vou mostrar o pessoal Que tá aqui É A nossa querida Cidade Carnaval Dois mil e vinte e quatro Oferecimento Prefeitura Municipal De Ipu Prefeito Romério Rufino Chegando E água mineral Brisa da Serra A melhor do Brasil Trabalhando em nome de água mineral Brisa da Serra A melhor do Brasil Beba Brisa da Serra Beba saúde Supermercado Do Marte Mag Onde você tem economia Em primeiro lugar Oferecimento também Lembrando que tem Marte Mag No Ipu Marte Mag Em Guaraciaba do Norte Marte Mag Em Nova Russas E Marte Mag Em Santa Quitéria MD Contadores Associados Contabilidade com Responsabilidade Para Prefeituras Câmaras de Vereadores E Fundos Especiais Água mineral Brisa da Serra A melhor do Brasil Prefeitura de Ipu Trabalhando pra você Prefeitura estruturada Com o Prefeitão Robério Rufino Fazendo o melhor Para que o povo possa ter O melhor Vamos subir Vamos mostrar a movimentação Olha que panorama Que lugar bonito Gente Bica do Ipu Cenário maravilhoso Da nossa terra de Ipu Aqui você observa Que você observa ali Toda a panorâmica geral Que chuva Aqui nós temos o artesanato Aqui nós temos o artesanato Aqui o pessoal que faz artesanato O famoso pilão Aqui tem tábua de corta carne Um aviãozinho de madeira Helicóptero Mulher de pau Isso aqui é o que? Gamelas Isso aqui é que serve isso Gamelas Para botar churrasco Botar churrasco Frutas Isso aqui bota dentro E aqui é o pilãozinho Para pisar Bauzinho Para guardar dinheiro Esse bauzinho é quanto? Para botar moeda 70 reais Vou guardar o dinheiro Das moedas Das minhas moedas Tudo em pura Arteisão Os artesanatos E o baiano aqui E você produz o que? Macrame Vou mostrar primeiro aqui Já vou lá no teu aqui Do baiano Aqui também tem o Chaveiro Mas tu faz o chaveiro Com o nome na hora? Não Isso aqui é tudo Tu que faz? Tudo é a gente que faz Sim Parabéns Fruteira Aqui é uma fruteira Fala garoto Como é que tá? Vamos fora Tudo bom? Aqui ó Para você botar bebida Aí é o que? Esse aqui é um enfeite De cozinha Colocar na cozinha Para pendurar colheres Pano de prato Achei legal a gamela ali Muito boa Tudo é você que faz? Tudo, tudo Esse burrinho É um carrinho de boi Carro de boi Carrinho de boi É isso É o carro de boi Agora eu gostei mesmo Foi do cofrezinho Cadê o cofre? 70 reais o caba Leva um cofrezinho desse Coisa boa demais Qual o menor preço à vista? Preço à vista Em quantidade A gente dá um desconto bem bom Na hora a gente correr Depois eu vou te comprar ele aí Olha eu vou mostrar aqui Aqui também o baiano Baiana de tradição Vamos aqui passando Para sequência Aqui o Cabeludo Uma bica aí bastante movimentada Muita gente Oferecimento de Paulino Car Onde você compra seu carro No lugar certo Paulino Car Em Varjota Do meu amigo Netinho Carros novos e usados É lá no Paulino Car Cabeludo Fala Cabeludo Tudo bom Cabeludo? Tudo ótimo Tu tá com teu produto aqui O que que é aqui? Diz aí Pessoa aqui Corceiras Cordões É Pigentes É Tudo macramê Macramê O cabeludo é você que faz? Sanga sim Aí aqui ó Tudo aqui é o Cabeludo Cabeludo é daqui do Ipú Isso aqui também é você que faz? Isso aqui é de outro artesão Mas eu tô cuidando É de outro artesão né? Seu nome é? Messias É o Messias Várias pessoas Olha não esqueça Paulino Car Onde você compra seu carro No lugar certo Agora também tem aqui Do meu amigo Baiano Nós temos aqui ó Baiano já tem tradição Bonecas de pano Bonequinha de pano aqui Você tem Uma variedade grande Raimundo Baiano Que é pai do cantor Caio Tá fazendo muito sucesso Filho Deu Rapaz Você é daqui do Ipú mesmo? Messias É de nada Tá visitando a bica? Tá gostando? Tô gostando demais Da reabertura e tal Muito bom Tá legal né De acordo com o panorama de calendário do quadro churroso Tá muito ótimo Cabeludo aí Aí André O que você tá achando André? Ótimo Júnior É um prazer Tomou banho? Chuvisco Banho a mão Eu não tava com recebido não Agora caiu a ficha A gente mora na Meruoc Tá morando na Serra da Meruoc Isso Frio mesmo lá? Frio Tá quanto tempo lá André? 22 anos Pronto Lá também é um ponto turístico né bicho? Região do Sobral Mas como o Ipú tava tão esquecido É sim Quem é o prefeito lá? É o Ayrton Alves Ayrton Alves Eu pensei que Meruoc Fosse distrito de Sobral né não né? Não não Ela é cidade Você trabalha com o que lá? A gente trabalha com o setor de tributo e anônimo Entendeu? Ah na prefeitura? Isso O prefeito tá bom? Não pode né É ótimo lá né? Valeu E aí o grande André Aqui ó A gente mostrando aqui Hoje não tem banda Tradicionalmente tem banda É o que a gente observa A vegetação aí toda verde Mostra ali o pessoal que tá por aqui também nesse domingo Compartilhe porque o seu compartilhamento nos dá uma força pra nós continuarmos Realizando o nosso trabalho Tá? Quanto mais você compartilha, se inscreve no canal Que você nos motiva Carnaval 2024 Oferecimento também De clínica ocular E tô Tudo bom? Muito linda a bica Você tá curtindo a bica? Tô apreciando muito por mim com minha família Você é a famosa Silvia Popovic? Tô a famosa Silvia Popovic Tô apreciando a bica com minha família de Fortaleza Aí vim todo olhar aqui a bica Muito bonita a bica Maravilhosa Silvia Popovic Como foi que nasceu esse nome? Foi o Deó Porque o nome é Silvia, né? Aí o Deó começou a me chamar de Popovic O Deó cantou? O Deó meu cantor Meu cantor, né? Meu seresteiro Aí começou a me chamar Silvia Popovic e pronto Aí nasceu a Silvia Popovic falada Fiquei famosa Fiquei famosa E eu sou do lado do bigodão Por enquanto Valeu Silvia Daí olha O pessoal do Ipô aqui super simpático Que a gente vai mostrando aqui Pra você ter uma cachoeirinha aqui Marquinhos aí E aí Marquinhos? Não sai do 15 É o Marquinhos 15 Marquinhos 15 é 15 Marquinhos filho do nosso famoso Luiz 15 Cadê o Luiz 15, seu pai? Papai O papai se encontra Em casa Aposentado Sério Feliz Bem feliz E tá aqui o filho dele aqui Contando essa história pra você Diga ele que eu mandei um abraço Outro vou dar pra eu Vou dar pra você É esse meu primeiro Tá feliz Ele tá agradecendo a Deus Ele chegou de Fortaleza ontem E tá aqui a agradecer a Deus É Ipôense aí É Ipôense muito Mais movimentados aqui Que era churrascaria do Luiz 15 Graças a Deus tá vivo ainda E o Marquinhos é amigo da rede de infância Obrigado Marquinhos Um abraço Tchau Pessoal Ipôense é assim Alegria Veio Tá agradecendo o filho da Silvia Popovic aí Agradecendo a Deus aí pela bica É a alegria desse povo aqui nesse momento No oferecimento de água mineral Brisa da Serra Melhor do Brasil Gente eu não tinha vindo aqui na bica Depois dessa estátua Depois desse letreiro Ficou lindo e maravilhoso Pedir só a Deus que mande chuva E aí ó O que vocês estão achando aí da bica? E aí Ju Como é que você tá? Vem rapaz Tá curtindo o carnaval? Tá bom O Flamengo tá bom? Tá ótimo Tá melhor do que o Botafogo? Que é isso Sempre foi E você tá gostando do carnaval? Vantagem O carnaval tá um amor E ali em cima tá bom? Maravilhoso Aí aí parabéns Um abraço para os nossos impuentes aqui Marcando presença Olha o letreiro bonito aqui gente Terra de Irassema e Pusseara Aí tem a A Irassema Todo o calçadão Estou achando para vocês aqui Tem uma estrutura aqui em cima Só sentado aqui Tá porra As formigas me pegaram Só comendo milho verde E aí Antonieta Tá gostando da bica? Tá maravilhosa a bica Com essa água então né Fica melhor ainda né? Tá tomando muito banho Tá tomando muito banho pessoal Flamenguista Mas melhor ainda Vocês já tinham se inaugurado essa bica Há muito tempo Porque você é flamenguista Em qualquer lugar do mundo Está falando aqui Cabelo de fogo Em qualquer lugar do mundo Uma voz do homem é locutor No serão rapaz Praticamente Deus é bom Deus é maravilhoso Alô meu irmão Deus abençoe a toda Serra Grande Serra da minha papa Alô Ipú Alô Vargas do Geló Alô Tu é locutor não? Tem uma vozona rapaz Cabelo de fogo Vem Vou mostrar aqui Sou aqui presente aqui Mostra pra mim Certo Que o Barroso aqui Caiu o Barroso É tu? Tu não pode falar por que aí Barroso? Quer não? Quer falar público não Muito milho Tá vendendo bem aí dona? Tem assado Só cozido Daqui a pouco eu venho comer ali Olha quem tá aí O Magela rapaz Cadê o Cavaquinho? Cadê o Cavaquinho? Aqui a mulher Tu não e quebrou Tá bom Fala Ei Ei Oi Oi Certo, certo Ei Deixa eu falar aqui A mulher foi embora A deixa aí foi embora também Isso aí Verônio Isso aí Oi Boa legal Chegou Tá bom Segura aí Que eu tô na bica Pois é Fala aqui Magela Magela Diana O que que tu tem aqui Na banca aqui? Tem o que? Fala aqui O que que tem aqui? Olha A banca da Diana Vai ficar os quatro dias aqui Diana? Vai sim Vai? Vai Tem o que dizer Tem creme de galinha Tá bom De ser feito Tem espetinho Tem cerveja Fizerante Essas coisas Tem brico Tem agora Tem Vem de artesanato Também Diana é batalhadora Tá aí ó Quem quiser comer um espetinho Tá aqui na banca da Diana Obrigado Diana Melhor espetinho do Ceará Valeu garoto Valeu Bom Como é que tá? E aí beleza Eu venho sempre pelo Youtube Você vê pelo Youtube? Você mora onde? Eu tô morando em Brasília Como é seu nome? É Juscelino Tá morando em Brasília Aí voltar quando Juscelino? Rapaz Eu tô esperando voltar agora No meio do ano Pra cá Ficar de vez E você aí Põe esse? Não Eu sou lá do sertão Mas Eu quero ficar pra cá Que é bonito demais Se inscreva lá no canal Do João de Ximenez Beleza Eu já sou inscrevido já E venho assistir a rádio também E você Show de bola Obrigado Juscelino E o rapaz aqui Quer mandar um alô pra quem? Olha Eu quero mandar um alô Pra esses pessoal Graças a Deus Eles mandaram Mandaram Água E Tá chovendo Tá chovendo Bora mostrar mais ali em cima Vamos lá Deixa eu falar agora Agora eu saio Agora eu saio Agora eu não quero falar Agora não Panorâmica geral Agora Olha Tem uma estátua da Irassema Aqui Eu acho mais bonita Aquela original Que tinha antigamente Inclusive essa aqui Tá bonita também Mas ela é de um material Diferente Ela é mais prática Tá aqui nessa parte superior Da Bica do Ipu Aqui muita gente Aqui presente também Nós estamos numa parte Que é Onde nós temos A panorama geral Ali ó Várias pessoas chegando Agora na Bica Trabalhando em nome De supermercado Martimag Prefeitura Municipal De Ipu Trabalhando por você Água mineral Brisa da Serra A melhor do Brasil Beba Brisa da Serra Beba Saúde Quem bebe Brisa da Serra Bebe Saúde Oferecimento também De Tony Mel Sorveteria Distribui o sorvete Pra toda a região Sempre com você A gente vai mostrando aqui Com exclusividade pra você A Bica de Ipu Tá Tá indo água A água também Ainda não está Em grande quantidade Tá pouca Mas De forma gratificante Né No oferecimento também De Clínica Oculare Do Dr. Thiago Shilton Clínica Oculare Em São Benedito Ceará Clínica Oculare Onde você tem O melhor Em óculos Todo tipo de cirurgia Procedimento Pra sua visão É na Clínica Oculare Que é a estrutura Da Bica do Ipu Ainda sendo montada Mostrando a Bica do Ipu Do jeito que ela é Com a presença do povão Marcante do pessoal Aqui presente Né Bica movimentada Nessa tarde Tá fresquinha Ela não tá com muita água Bicho Ela tá com muita água É uma maravilha E aqui A gente vai encontrando Pessoal A gente Vê o rapaz aqui Ó O seu nome é Cleíus Fito Chiquirino Ah tu é Fito Chiquirino Sou a mãe ali A mãe do Cleíus ali Cleíus Tu tá morando em Brasília Tô morando em Brasília Em breve eu tô morando aqui De volta Na terra Vem matar a saudade da Bica Exatamente É Se Deus quiser Vai passar quantos dias aqui? Vai passar o carnaval inteiro aí Passar o carnaval Exatamente Cara Você tá curtindo muito o carnaval hoje? Tinha Ficindo bom lá O carnaval Obrigado Foi Cleíus Cleíus É Prazer Vê meu irmão Não tá beleza Obrigado Tá aí Vamos mostrar obrigado aí O pessoal da família Aqui presente Aqui a mãe dele Aqui A gente mostrando aqui Dá pra dar uma entrevista aí Pra banca do IPU Dá 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 sim Tu é de onde? Só daqui do IPU mesmo Tá Tu tá curtindo o carnaval? Tô aqui Tô aqui O que? O carnaval do IPU É muito bom Sabe por quê? Ó o véu da noiva aí O véu da noiva Véu da noiva Como é teu nome? Meu nome é Tô e Maciano da Silva Ei o Macena Grande Macena Macião Cabelão Esse cabelão é inspirado em quem? Mostra o cabelo aí Gostou? O cabelo aqui é É curtição de boa Riu? Obrigado Mandou fazer esse corte Obrigado aí Ré meu chave Vai lá Maciano Valeu Eu tô mostrando aqui Um corte de cabelo Diferenciado Mexa aí Pra o povo ver aí O cabelo Olha ó Cabelão Cabelão diferenciado Eu também sou bota fogo Ô bota fogo também? É Ah Valeu Descarregou Valeu garoto Valeu Obrigado E o carnavalzão Júnior? Carnaval tá só o filé Eu vim de Brasília Pra curtir esse carnaval aqui Meu amigo Tu tá curtindo Curtindo a besta Beleza Como é que tá a nossa São Benedito lá também? São Benedito Tá só o filé Muita banda Muita mulher Muita alegria Bom demais Viu? Bom demais É um prazer te ver Esse clima daqui É gostoso demais Vou trazer essa galega Pra cá Traga ela Deixa eu virar pra cá Traga Essa galega pra cá Mora em Brasília Deixa eu ver aí Mostrar aqui Olha aqui Diretamente Chuvendo Como é que ela tá lá Chuvendo em Brasília Traga que venha morar aqui Que você vai ver o que é lugar bom Aqui é bom Aqui é bom É o Ceará E aqui é Aqui é a Cearese também Homem do sertão Amém Valeu garoto Tudo bom Viu Júnior Valeu Obrigado Vou mostrar aqui Olha o Salles Aragão E aí Salles Personal trainer Como é que tá Salles? Tá curtindo a besta aí? Tá bom Tá beleza Tá precisando melhorar mais Porque eu não tô rindo Nem um somzinho aqui Pra animar a banda É sendo de uma bandinha E a academia Como é que tá? A academia tá boa Só tá pensando Chuvendo pra melhorar Nosso Ceará Tá precisando mais de chufa Né Salles Tá aí o Salles Aragão Depois vou lá na academia Bora, bora tirar Bora, bora, bora Tirar foto aqui Ah, peraí Tirar foto aqui Olha aí pessoal Tirando foto aqui Com a gente aqui Peraí Corre agora Vou mostrar a senhora Vai, bate aí Vai Valeu, obrigado Valeu Obrigado viu cara Valeu, valeu Obrigado Prazer Foi um trabalho muito bom Obrigado cara Feliz aí Mostra aí o que é de bom mesmo É bom a gente ouvir isso É bom a gente É bom demais É bom demais Esses vídeos que você faz Pois assista lá E às vezes você tá em casa Igual agora Estou vendo demais E vocês acompanhando A gente tem outra coisa Pra fazer Você vai lá Naqueles vídeos Justamente Se inscreve no canal Lá Ah, só inscrito Você também manda joinha João de Chimenez Um milhão de amigos Viu Valeu Mostra aqui Mostrando aqui A bica Mostrando pra você aqui Pessoal tomando banho E tem uma parte superior Que eu não sabia O que que tem lá pra cima Agora Vou tentar ir lá em cima Pra mostrar pra vocês Entendeu Eu não sabia Sinceramente Fizeram uma passarela Ali em cima Fizeram uma passarela Mais em cima Também eu não conhecia Confesso que eu não conhecia Essa passarela Trabalhando no nome Trabalhando no nome De supermercado Marte Mag Ali ó Pessoal Bom né Pessoal ali Mostrando o pessoal ali Nome de supermercado Marte Mag O melhor pra você Biba água mineral Brisa da Serra Melhor do Brasil Oferecimento de Paulino Cabo Meu amigo Netinho Ah tem uma passarela ali Eu não sei por onde tem acesso Aquela passarela Por onde é Por lá É É É É o que eu não sabia Vamos lá Vamos mostrar Valeu Vocês são daqui mesmo Do Ipú Tá Vamos lá Pra não cair aqui Mostra aqui Vamos lá Ver se a gente consegue subir Lá naquela Naquela passarela Você andando comigo Aqui na Bica do Ipú Você se inscreve aí No canal também Compartilha Que é muito importante Farmácia São Paulo Em Guaraciaba do Norte Você compra lá E participa do sorteio De dois mil reais No final do mês Farmácia São Paulo Do meu amigo Pinto e da Zoraida Onde você compra E fica de boa Tomar pra você Aqui a mulher mais bonita Do Ipú Minha amiga Eliette E aí Tá gostando Da Bica Eliette Na entrevista Você não quer dar entrevista Não Falar sobre a Bica Minha amiga Eliette Ela gosta da natureza Quando tu postar Tuas coisas lá Tu diz onde É pra gente saber Que as coisas são bonitas Tem cada paisagem Eliette Linda é a paisagem E você tá curtindo Tá curtindo Ah tô amando Aí o pessoal Aqui do Ipú A gente Mostra aqui pra você Tá chegando gente Direto aqui Muito bom gente Aqui Valeu aí no canal Mostrando a Bica Mostrando a Bica do Ipú Do jeito que ela é Com a presença do povão Marcante do pessoal Aqui presente Bica movimentada Nessa tarde Tá fresquinha Ela não tá com muita água Bicha ela estando com muita água É uma maravilha E aqui a gente vai encontrando O pessoal A gente Vê o rapaz aqui O seu nome é? Cleus Filho de Chiquirina Ah então é filho de Chiquirina Sou a mãe ali A mãe do Cleus ali Cleus tu tá morando em Brasília Tô morando em Brasília Em breve eu tô morando aqui de volta Na terra Vem matar a saudade da Bica Exatamente É Se Deus quiser Vai passar quantos dias aqui? Vai passar o carnaval inteiro aí Passar o carnaval Exatamente Cara Você tá curtindo muito o carnaval hoje? Que lindo Bom lá O carnaval Obrigado Foi Cleus né? Cleus é Prazer viu meu irmão Não tá beleza Obrigado Tá aí Oportunidade Tá aí vamos mostrar Obrigado aí O pessoal da família Aqui presente Aqui a mãe dele Aqui A gente mostrando aqui Dá pra dar uma entrevista aí Pra banca do IPU Dá 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 sim Tu é de onde? Só naquele do IPU Meu meu Tá curtindo o carnaval? Tô aqui Só responde o que eu pergunto Entrevista e responder ao perguntador Eu sei Ao entrevistador Tu tá curtindo o carnaval? O carnaval do IPU é muito é bom Meu irmão Sabe por quê? Depois manda você dar uma Ó o véu da noiva aí O véu da noiva O véu da noiva Como é teu nome? Meu nome é Eu tô em Marcena da Silva Eu Marcena Grande Marcena Marciano Cabelão Esse cabelão aí é inspirado em quem? Mostra aí o cabelo aí Gostou? O cabelo aqui é Constição de boa Riu? Obrigado Mandou fazer esse corte Obrigado aí Ré meu chave Vai lá Marcena Valeu Eu tô mostrando aqui Um corte de cabelo diferenciado Mexe aí Pra o povo ver aí o cabelo Olha ó Cabelão Cabelão diferenciado Eu também sou bota fogo É bota fogo também? É Ah Valeu Descarregou Valeu garoto Valeu Obrigado E o carnavalzão Júnior? Carnaval tá só o filé Eu vim de Brasília pra curtir esse carnaval aqui Meu amigo Tá curtindo Curtindo a besta Beleza Como é que tá o nosso São Benedito lá também? São Benedito tá só o filé Muita banda Muita mulher Muita alegria Bom demais Viu? Bom demais Foi um prazer te ver Esse clima daqui é gostoso demais Vou trazer essa galega pra cá Traga ela Deixa eu virar pra cá Traga Essa galega pra cá Mora em Brasília Deixa eu ver aí Mostrar aqui Ela aqui Iiii Diretamente Chovendo Chovendo em Brasília Traga que venha morar aqui Que você vai ver o que é lugar bom Aqui é bom Aqui é bom É o Ceará E aqui é Aqui é Cearense também Homem do sertão Amém Valeu garoto Valeu obrigado Vou mostrar aqui Ó o Salles Aragão E aí Salles Personal trainer Como é que tá Salles Tá curtindo o canal não? Tá bom Tá beleza Tá precisando melhorar mais Que eu não tô ouvindo Nem um somzinho aqui Pra animar a banda Tá precisando de uma bandinha E a academia Como é que tá? A academia tá boa Só tá precisando Chovê pra melhorar Nosso Ceará Tá precisando mais de chuva Né Salles Mas tá aí o Salles Aragão Depois eu vou lá na academia Bora Bora tirar Bora Bora Tirar a foto aqui Com o pessoal Ah peraí Peraí Tirar a foto aqui Ó aí pessoal Tirando foto aqui Com a gente Peraí Corre agora Vou mostrar a senhora Vai Bate aí Valeu Obrigado Obrigado Valeu Valeu Prazer Foi um trabalho muito bom Obrigado Feliz aí Mostra aí O que é de bom mesmo É bom a gente ouvir isso É bom a gente É bom demais É Pois assista lá E vocês acompanhando Junto Chimenez Se inscreve no canal lá É Junto Chimenez Um milhão de amigos Viu Valeu Mostrar aqui Mostrando aqui Bica Mostrando pra você aqui Pessoal tomando banho E tem uma parte superior Que eu não sabia O que que tem lá pra cima Agora Vou tentar ir lá em cima Pra mostrar pra vocês Entendeu Eu não sabia Sinceramente Fizeram uma passarela Ali em cima Fizeram uma passarela Mais em cima Também eu não conhecia Confesso que eu não conhecia Essa passarela Trabalhando Trabalhando o nome de supermercado Marte Mag Ali ó Pessoal Bom né Pessoal ali Mostrando o pessoal ali Nome de supermercado Marte Mag O melhor pra você Beba água mineral Brisa da Serra Melhor do Brasil Oferecimento de Paulino Cabo Meu amigo Netinho Ah tem uma passarela ali Eu não sei por onde tem acesso Aquela passarela Por onde é Por lá Aí uma que eu não sabia Vamos lá Vamos mostrar Valeu Vocês são daqui mesmo do Ipú? Então Tudo bom né Daqui pra não cair aqui Mostra aqui Vamos lá Ver se a gente consegue subir Lá naquela Naquela passarela Você andando comigo aqui Na bica do Ipú É que você se inscreve aí No canal também Compartilha Que é muito importante Farmácia São Paulo Em Guaraciaba do Norte Você compra lá E participa do sorteio De dois mil reais No final do mês Farmácia São Paulo Do meu amigo Pinto e da Zoraida Onde você compra E fica de boa Uma pra você aqui A mulher mais bonita do Ipú Minha amiga Eliette E aí Tá gostando Da bica Eliette? Da entrevista Você não quer dar entrevista não Falar sobre a bica Minha amiga Eliette Ela gosta da natureza Quando tu postar Tuas coisas lá Tu diz onde É pra gente saber Que as coisas são bonitas Ninguém sabe o que é Tem cada paisagem né Eliette? Linda é a paisagem E você tá curtindo? Tá curtindo? Ah tô amando Aí o pessoal aqui do Ipú A gente mostra aqui pra vocês Chegando gente direto aqui Muito bom gente Aqui Valeu aí no canal Bem fizeram uma passarela Ali do lado de cima Nós vamos mostrar Tentar mostrar pra você Agora a gente vai ter que subir Algumas escadas né Pra gente mostrar Essa passarela pra você Vou mostrar aqui Porque tem essas escadas aqui Isso aqui já é antigo Já é antigo Uma passarela Que fizeram na parte de cima Superior Nós vamos tentar mostrar pra você Lá em cima Muita gente aqui Passando por aqui Observando ali O telhado diferente Telha de madeira A telha não é de barro É de madeira Olha Isso é estranho Nunca tinha visto Esse tipo de telha não Quando aqui Achei esquisito Parece que é de madeira Né Fica um pouco ofegante Escadas Eu quando era menino Andava muito aqui Tem uma caixa d'água aqui Não sei se ainda Tá funcionando Supermercado Martimag Sempre o mais barato Tem lá Tem Martimag em Guaraciaba Tem Martimag em Ipu Tem Martimag em Nova Russas E no Ipu Torcedora do Ceará Torcedora do Ceará Gostou da bica? Amei Você é de onde? Fortaleza Torcedora do Ceará Parabéns Isso aí, obrigada Parabéns pra família Isso Parabéns aí pra frente Olha o pessoal aqui Camisa bonita do Ceará Foi bonito Ah, tão fazendo uma reforma aqui Eu não tinha visto Essa passarela ainda Reforma diferente O que ali a gente tava Pessoal tomando banho ali Pessoal que mora fora Acompanha a gente E agradece né Como você vê aquele rapaz Agradecendo A prefeitura tá fazendo um belo trabalho Pra tentar mudar pra melhor E fez uma passarela aqui Que não existia O prefeito da cidade é o Roberto Rufino Que a gente Olha que passarela Diferenciada, viu Essa aqui eu confesso Que eu não conhecia Que eu ainda não conhecia Mostrando aqui pra vocês Estipulado aqui Já tem uma panorâmica Melhor pra nós aqui O pessoal pegando ali Diferenciado Passarela diferente aqui Que eu não conhecia A gente mostra pra vocês aqui Tem espaço pra tomar banho Tem água ali E essa é a Bica do Itu Hoje com pouco a Com pouco a Hoje é 11 de É Ok gente Por aqui nós vamos encerrando Essa parte da nossa cobertura Do Carnaval 2024 Domingo na Bica E vamos claro Daqui a pouquinho A noite estarmos ali No centro de Ipú Acompanhando mais uma vez A movimentação do Carnaval 2024 Um abraço de like Se inscreva no canal Vamos com a gente